Boa pra danar Conseguiu zero tirar Você bate uma música qualquer Hey brother Eu sou o Gonzinho fazendo mais um vídeo Ah meu Deus do céu, meu cabelo é feio Mas hoje ele tá passando por remista Eu literalmente não consigo entender meu cabelo Tem dias que ele tá feio, tem dias que ele tá horrível Nunca tem um bom Eu dei uma mudadinha no estilo do canal aqui Tô trazendo mais vlogs pra vocês Onde eu literalmente mostro o meu dia a dia A gente vai produzir conteúdo normal, vai ter trollagem Vai ter tudo, vai ser mostrando mais o dia a dia Mostrando mais a nossa realidade Japonês no meio da sua sala, sem do nada Pra quem não sabe, o bosquinha é japonês mesmo Não, não, não Na cara já, você é japonês, qual que é o seu sobrenome? Já viu o bosquinha na cana da cara Então mostrar literalmente a realidade Como por exemplo, essa cozinha Que tá nojenta, mas hoje a mulher Vinha aqui dar uma limpada e tudo mais Por que que eu comecei esse vídeo? Os meninos aqui em casa O Mamute, o Natan, o Bosquinha Todos eles, eles fumam o pódio Ah não, o Mamute não Mas o Natan e o Bosquinha sim Tem uma coisa que a gente gosta Então, ó Caixinha de pódio perdida por aqui O que me preocupa um pouco foi Eu achei um saquinho de pódio lá no quarto da Maria E o Bosquinha falou que não é dele O Natan a gente não sabe onde tá E também não teria porque ele deixar lá no quarto da Maria Eu tava procurando, achei Mano, fui lá no quarto da Maria chamar ela Tava no banheiro porque a gente vai pra São Miguel hoje Pra quem não sabe, a casa dos nossos pais é em São Miguel, é bem longe daqui E eu acabei achando isso, aí comecei gravar um vlog pra tipo conversar com ela e a gente mostrar literalmente a realidade O Iguinho fuma, pode? Eu acho que sim, eu já vi algumas E tipo no stories, uma vez ele divulgou, ele já mostrou Pode ser do Iguinho então Porque quando a galera da Debbie vem pra cá, como a casa tá muito cheia nos últimos dias Eles acabam ficando lá no quarto da Maria, então pode ser do Iguinho Se for da Maria, eu só vou conversar com ela porque eu não acho legal ainda com a idade dela, né E é isso, eu falei literalmente, eu não sei onde o pessoal vê graça disso Eu literalmente acho fedor, parece... Não, meu sovaco tá mais fedido que isso ali, mas tá onde? Mano, eu queria falar com o Natan antes pra saber se é do Natan, entendeu? Porque se for do Natan, a gente nem vai lá falar com a Maria Então vamos acordar ele? Mas se ele não tá lá no quarto? Olha ele ali, ó, danado Fazendo parte do sofá Ah, eu falei, onde que? Ele dormiu aqui o dia inteiro, tipo, desde ontem Tá assustado? Você dormiu aqui desde ontem? Ah sim, sem coberta, sem nada? Meu Deus, o Natan só aparece no meu canal dormindo, juro Mais nada, mais nada, ele nunca apareceu no meu canal falando É só ele ir com algum moletom Ele roubou de alguém ainda O Pablinho O Pablinho tá aí também? Você jura? Você não foi embora? Não, tá lá Deixa eu falar uma coisa, por acaso você foi no quarto da Maria algum desses dias? Não Tá, então era só isso que eu queria saber Eu achei um pod lá no quarto dela, pode não, só achei o saquinho Aí eu falei, ah, deve ser de algum dos meninos Mas o Bosquinho falou que não é dele Ah, eu gravei o vídeo lá no banheiro Você gravou o vídeo lá no banheiro? Será que pode ser seu? Vamos lá no quarto da Maria procurar o pódio, porque a gente só achou o saquinho da parada Mas o Natan não ia ter pra ele pegar o saquinho de pódio? É, não, mas vai que você tava lá no banheiro, abriu, deixou o saquinho lá, alguma coisa assim Pode ser do Natan, mas a realidade é, ele não sabe nem o nome dele, ele tá falando nada por nada Se eu falar, Natan, sei que esqueceu uma bazuca lá no quarto da Maria, ele tá ouvindo Mas tem um problema, esse quarto aqui uma vez queimou a luz E me dá medo esse quarto, você viu? Porque queimou a luz em um vídeo de terror E olha isso Eu tô até hoje Quem que acompanha o canal sabe disso, juro Tá, pense em algum lugar onde pode estar pódio Partilheira Maria! Oi Tá bom, depois eu quero falar com você na hora que você sair daí Não, depois eu quero falar com você é um negócio besta Aí, ó Achei dois Aí, ó Nossa, esse é um dos piores É o que que é isso? Eu não sei a diferença É aquele que se recarrega assim, ó, que nunca acaba Tá Ignite É do saquinho? É É verdade Tá, pega os dois aí, né? Isso aqui é o que? O carregador do pódio? Então Deve ser, né? Não, não Não, nem é, né? Sei lá Mano, por falta de um eu achei dois Eu nem carrega Tá, o Natan falou que um pode ser dele Mas e o outro? Se não for, agora é meu Tá, então basicamente a gente vai precisar esperar a Maria sair do banheiro e no final O que tá gravando é o seguinte Eu fui no quarto da Maria chamar ela pra ir pra São Miguel Aí ela foi e eu achei um saquinho de pódio no quarto dela Aí eu chamei o Mosquim pra gente procurar algum pódio no quarto dela Por falta de um, achei dois Eu acho que não É, mas eu não tenho certeza Também, né? O que você acha, Mosquim? Que é dela? É, eu também acho que não, mas por encontrar lá Então o que você acha? Ele tava no lugar errado, na hora errada Acho que a gente tem que conversar com a Maria Então, ó, a minha preocupação foi quando eu achei o saquinho, aí eu falei, pô, será que a Maria tá fumando? Aí eu falei com o Mosquim, porque o Mosquim é o pódio de zero aqui da casa Então, eu acho que é uma influência, não pode ficar ninguém errado É verdade Vamos expulsar o Mosquim hoje daqui Achei o saquinho, falei com o Mosquim, a gente foi atrás, achamos dois por falta de mim Só que a gente nem conversou com a Maria ainda, entendeu? Então, mas é muita coincidência Dois, né? Dois, achar um Mas posso falar uma coisa de boa, assim, que tá me confortando? Não tava nada escondido É Entendeu? Se tivesse, tipo, na mochila dela, escondido em alguma gaveta, aí eu ia ter certeza que é ela e tá escondendo de mim Agora tava muito escancarado Pô, ela acha que tá de boa também, né? Tá ponta com ela Mas eu quero só conversar com ela, porque a gente encontrou lá E agora que eu mudei o estilo do canal pra vlog, a gente mostra a realidade Olha a mala da Bela, que tá suja e imunda aí, ó, faz duas semanas Meu quarto é uma zona, mas não tanto quanto do mamute, que eu vou mostrar pra vocês agora Já que é pra eu me expor, eu vou expor o mamute também Vamos perguntar, vamos falar com os moleque primeiro? Nossa, que é um gilatão Eu acho que o Pablinho nem fuma Pablinho, deixa eu falar um negócio Você fuma, pode ou não? Não fuma? Tá, o mamute também não O Nathan tá morto lá embaixo, e você, não é seu Tá ficando estranho Se o Pablinho falasse que ele fumaça, a gente ia perguntar se era dele, mas ele nem fuma Engraçadão Tô não dormindo Mano, o mamute não fuma Tem uma certeza absoluta Não, mas aí é muito, né? Quem vai saber de quem é o POD? Mano Ah, não tá tão bagunçado o quarto do mamute Eu já vi em dias piores É, e ainda tem bastante gente aqui pra... Oi, mamute Bom dia Maria Ó A gente tá gravando um vlogzão Da vida E aí eu quero soltar uma conversa com você O que? Você tá usando POD? Fumando POD? Alguma coisa ou não? Não Tem certeza? Eu achei dois no seu quarto E um saquinho Saquinho? Aham De POD? Eu achei um saquinho ali no chão Aí fui, desci, comecei a gravar Falei com o Bosquim, perguntei se era dele Aí a gente entrou pra procurar, a gente achou dois aqui, literalmente assim Esse aqui eu acho que não tá pegando mais, esse laranja A gente apertou pra todo mundo da casa Esse é do Igor Certeza? É, porque eu lembro que ele tinha pedido um desse negócio E esse aqui tá aqui há muito tempo, uns 3 meses Então, mas esse aqui, será que é de quem? Tá faz tempo aqui? É, tá faz tempo Maria, não é seu Não, de verdade Esse aqui eu nunca vi de verdade Não sabe como vem, sério Não sabe, não tá conhecendo Zero a dez, velho É isso Não, se eu tivesse Não teria, eu ia ter escondido, não deixava ele em cima É verdade, e eu falei isso É, e eu nem falei isso perto dela, eu falei isso longe Também, eu vou na primeira negociada que eu daria uma hora de bronquite Deixa eu, tá, esse aqui tá que faz tempo Então, então pode ser meu, esse Esse aqui? É Pode ser seu Mas não tem nada Então, mas é aquele que você coloca e faz pro chão Aham, entendi Não tem nada, mas pode ter uma hora Pode ter uma, qualquer coisa O Igor costuma comprar desse Ignite, então Pode ser dele Talvez seja dele Falou qual? Falei, ela falou que não é dela Falou que esse aqui pode ser do Igor Só que a gente acha que é mais provável ser do Natan E esse laranja, cadê? Tá lá no quarto da Mari Que o Bosquim roubou um laranja Ela falou que tá lá faz uns três meses Passou confiança? Não Zero a dez Seis Então Vocês não acharam que ela fez sua confiança? Não Mas pode ser que ela Eu também acredito Sabe porque ela falou a mesma coisa Ela falou, meu, se fosse meu, eu ia esconder E ela tem bronquite também Ah, nada a ver Entendeu? Tipo, ela faz inalação Ele faz ser o Bosquim e ele esqueceu que é dele Ele nunca esqueceria Não, eu nunca esqueci Foi tão pressionado Não, eu nunca esqueci